2020 foi um ano desafiador. Que tal se preparar com as ferramentas certas para dar uma virada em 2021? O que você acha de um programa que vai te potencializar e capacitar em 4 aulas online? Apenas 4 encontros com um grupo reduzido que podem ser acessados de qualquer lugar. Você vai aprender recursos para se planejar para o sucesso, estabelecer novas crenças. Você vai aprender a gerenciar melhor o seu tempo. Você vai destravar bloqueios. Você vai administrar melhor seus potenciais e oportunidades. Além da mentoria e do grupo de interação, você também vai receber gratuitamente o programa Sabedoria e Sucesso. 7 palestras com mais de 6 horas de conteúdo para aprofundar nos temas. Como vencer o desânimo. Como evitar recaídas. Descubra sua missão. Um destino vitorioso. Uma postura sábia que garanta o sucesso. Eu fracassei agora. Honra indo além do sucesso. Tenha acesso agora a todo esse conteúdo por apenas 12 vezes de 155,14. São 4 encontros online que te separam de uma virada na sua vida. Clique no link que queremos ver você na mentoria Identidade Vencedora. Você vai deixar something de Beau Valley. 4 encontros online que te separam de vacuna. Então,呵ita seguramente. Em volta o seu peito. Você vai presque aqui.